Fala aí família, tudo bom? Minha EV1 Sport Quero mostrar pra vocês aqui Percentual de bateria Duas baterias carregadas Conectadas E eu tô com Fufu no ponto, né? Porque Se rolar muito consumo Com as duas ao mesmo tempo Eu posso me ferrar Então vamos lá Vou fazer agora um percurso em torno de 20km É... Somente ida, tá? Não, desculpa, ida e volta Vai dar uns 20, 20 e pouquinhos Talvez menos Eu vou até o aeroporto agora Mas no setor de cargas E tá aí, ó, tudo zerado, bateria cheia Vamos lá? Tá aí, ó Deixa eu mostrar mais de perto Pra vocês verem Tudo registrado Vou ativar o Strava agora Vamos lá? Pessoal, tô no modo 2 Já rodei 1.100 metros 5 minutos de... Desde que eu liguei a moto E eu não parei, tá? Não parei Daquela hora que eu... Que eu liguei a moto Eu só tive que fazer o corte Um corte rápido Mas não parei a moto E tô aqui Tô aqui rodando E tô no modo 2 Eu vou tentar ser o mais econômico possível E claro, nesse vídeo aqui Eu quero Abrir o curso Oficial De curso de pilotagem Para motos elétricas Com mão de alface Então A partir de hoje Quem quiser Entra em contato comigo Pelo Whatsapp 7199190 2805 Manda um pix aí De 10 reais E eu vou orientar você Futuro proprietário De moto elétrica A como fazer uma pilotagem Eficiente com mãos de alface Pois é Mas antes disso Olha que barulho bom É uma Harley É É Eu gosto de barulho Faz barulho Ah, eu esqueci de ligar o bluetooth Tá Enfim Olha É igual a Chiquinha Irmãzinha da Chiquinha Ah é Bora ver se a gente ganha dele Eu vou ter que ligar o modo 3, hein Turbo Pera aí, calma Ei, ei Pera aí, espera Não é justo Pera aí, calma Não é justo não Pera aí, calma Calma Eu vou te alcançar Pera aí Calma, calma Não Pera aí, calma Agora tem um sinal Tem um radar Aham Eu vou vencer você, hein Eu vou vencer Chegar junto Não Pera aí Pera aí, cara Calma Eu vou pegar você Pera aí, calma Eu vou vencer Eu vou vencer Pera aí, calma Isso Ah, tá pensando Isso aqui é o voltos, meu filho Mas eu só tenho uma bateria As duas estão conectadas Ai, meu Deus Eu posso ficar na rua, né Ai, ai, ai Já com meu 98% Quer dizer, 2% E eu só rodei 3 km Não, pera aí, cara Vai Pera aí, calma Calma Não, 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 não Não, não, não Calma Eu vou alcançar Calma Não, não, não Calma, cara Seja justo Seja justo Calma Ele tá chateado comigo Eu vou ganhar o de você Eu vou ganhar o de você Bora bater a pesta Eu vou ganhar o de você aqui, ó Motor elétrica, meu irmão Bora Um, dois, três Vai Não, velho Pera aí, pô Valeu, meu irmão Ai, meu Deus Não, vai, cara Não, não Não é justo Só nessa brincadeira Eu já tirei 3% de bateria Tchau Enfim Ignorem essa primeira parte do curso de mão de alface Que não conta Isso aí foi puro ego Eu queria provar algo pra vocês Enfim Que chato, né? Ah Tá bom Mãos de alface Vamos voltar aos mãos de alface Vamos lá Bom, eu fui orientado por um funcionário da Volts Que pilotar motos elétricas é que é uma especialização, né? É que é cuidados especiais Você tem que saber manejar uma moto elétrica Você tem que saber rodar numa moto elétrica E pra isso você precisa de mãos de alface Pois é, meus queridos Pois é, meus queridos Mas antes de eu falar disso Que eu acabei esquecendo de falar dos patrocinadores, né? Siga-me lá Siga-me lá no Instagram Ah, eu já fui embora Tchau Siga-me lá no Instagram Arroba Chico Sepúlveda Ó, meus patrocinadores colocam lá todos os dias Promoções incríveis, tá? E se você gostar desse vídeo aqui Já deixa logo o joinha Se você gostar desse canal Se inscreve Esse aqui que é o pior canal do YouTube Bom, vamos lá Bom, pra você pilotar uma moto elétrica De acordo com a própria Volts E um dos seus funcionários Você tem que ter mãos de alface Sim, meus queridos Mãos de alface Tem que pegar levinho Não pode acelerar muito Porque senão consome bateria Não pode Você não pode rodar numa via expressa Do jeito com 60 km por hora Não, não pode Por quê? Porque você pode ser morto Pode passar um carro atrás Então você tem que estar sempre pilotando Com muito cuidado Muito cautela em mão Já o faça Porque senão Sua bateria vai pro saco Olha, já rodei 6 km E já desceu 5% da bateria Eu tô com medo, hein? Tô com medo Bom, pessoal A minha opinião sobre isso E isso eu sempre Fiquei muito Muito chateado em relação A esses condicionais todos Que a Volt sempre orienta Ah, porque tem que saber Tocar a moto elétrica Porque, gente Óbvio que se você Enrolar o cabo constantemente Você vai exigir muito Do motor E vai consumir mais bateria Mas é muito chato Você sempre que questionar A questão Sempre que você questionar A autonomia O pessoal da Voltz Vem com um papinho De que você tem que saber Tocar a moto elétrica Você tem que fazer isso Você tem que fazer aquilo É a mesma coisa De moto a combustão Tá, gente? O cara que sabe Tocar a moto a combustão E quer economizar Ele vai saber Fazer o mesmo Na moto elétrica É óbvio que se você Tocar, acelerar demais Rodar Girar muito O acelerador Né? Que aqui é um acelerador eletrônico É óbvio que vai consumir mais As pessoas sabem disso Quem roda de moto Quem roda no dia a dia Sabe o que se chama Economia Eficiência E pra isso Você tem que maneirar Mais a mão Mas Há um exagero Do pessoal da Voltz Em ficar enfatizando isso Pra tentar justificar O injustificável Que essa moto aqui Não tem boa autonomia Eu já rodei 7.1 km E ela já me consumiu 6% da bateria Ou seja Uma 6% E a outra 7% Eu tô com as duas Baterias conectadas Pra gente poder fazer Uma aferição nas duas Já que vocês me pediram Pra eu fazer A aferição das duas E eu tô travado Porque eu não tenho backup Se essa moto aqui Parar no meio da rua Tô lascado Tô lascado mesmo Que nem seguro Tem essa bosta Porque não fiz seguro Pra essa moto ainda E não tem um guincho Eu vou ter que chamar Um guincho normal Ou vou ter que ir empurrando Até em casa Pra ficar mais malhado Do que eu já sou Mas é o seguinte Você quer comprar Uma moto elétrica Obviamente que você Vai ter que maneirar Mas não precisa ser Mão de alface Como o pessoal da Volts Propaga E quer justificar O uso das motos elétricas Pra mim Essa moto aqui Principalmente Numa via expressa Como essa aqui Que é a Avenida Paralela Que é uma via de 80 km por hora É sim uma via expressa E eu posso sim rodar Com essa moto Na via expressa É uma via que eu não posso Rodar menos de 60 km por hora Não dá É inviável E pra manter Ciclística muito boa Ciclística muito boa Ciclística muito boa Vocês percebem que eu tô mantendo aqui Uma velocidade de 60, 70 km por hora Não vi se eu dei um pico de 75 km por hora Mas eu tô maneirando aqui, tá? Eu tô tentando maneirar Não Não tô sendo mão de uma face Mas eu tô tentando maneirar Até porque eu tô na via expressa E eu gostaria de lembrá-los Que essa minha unidade Ainda está com aquela limitação De quando a bateria chega a 15% Que é extremamente crítico Perigoso Porque Vocês viram que logo à frente Ali Num dos vídeos que eu fiz Que foi nessa mesma avenida Quando Essa moto entrou em modo De segurança 15% de bateria A moto toma o controle Essa aqui é a V1 Ela toma o controle E ela diz Não, agora você vai rodar Até 30 km por hora E quem manda sou eu E aí eu não tinha opção Porque eu tava no meio da via Tinha um carro atrás de mim A 70, 80 km por hora E ela reduziu Ela foi de 60 para 30 Basta vocês assistirem o vídeo Eu vou Olha o arco-íris, olha Olha Vamos lá pegar o pote de ouro Vamos, gente Então imagina Eu tava a 60 km por hora Ela entrou em modo De De segurança Não tem aviso nenhum Tá? Nada Só o O percentual Ó, já caiu Eu rodei 10 km Caiu 10% Eu Fiquei muito preocupado Com isso Eu espero que a Voltes tire isso Porque eu quero Olha, o cara ficou nervosão Aqui atrás de mim Eu tô a 64 E lá naquela hora Eu tive que reduzir Quer dizer, eu não A moto reduziu Sozinha Quando eu estava a 15% de bateria Porque ela entra no modo de segurança E eu não tive a opção de escape Sendo que tinha um carro atrás Vocês viram Se eu não tivesse destreza Experiência Se o carro passar por cima de mim Então eu espero que a Voltes tire isso logo Tá? Logo E que eu não fico esperando isso E não tem sinal nenhum Nada Não tem alarme Não tem um bip A tela não pisca Nada Não tem informação nenhuma A não ser o percentual Que você tem que ficar esperto Mas na minha opinião Tem que tirar isso A Voltes tem que tirar isso Porque é muito perigoso Olha, eu rodei 11 km E uma das baterias Está com 89% E são 14 km 14 minutos de De rodagem aqui Eu vou parar Ali no setor de cargas Eu vou puxar o Strava Vou mostrar pra vocês A velocidade média Tá? Pra gente poder ter uma ideia aqui De quantos quilômetros rodou Com duas baterias E o tempo, né? Tudo mais A gente vai fazer essa aferição Outra coisa que eu não achei legal É que eu vi no vídeo do Ono Ele fazendo o review da EVS É que a EVS parece A EVS, tá? Não estou falando isso aqui A EVS parece que vai ter duas configurações Uma configuração pra uma bateria E uma configuração pra duas Isso não estava nos planos, tá? Não estava nas regras Não estava combinado isso Mas enfim Vou parar aqui E vou continuar já já Vamos primeiro ver essa parcial Eu espero que ainda esteja aberto Tomara E... Gol Será que está aberto ainda? Espero que sim Bom, eu vou puxar aqui Vou puxar aqui o Strava pra vocês Dezesseis minutos De... De corrida Aqui, ó Quinze e trinta e dois Quarenta e nove Velocidade média Quarenta e nove Doze quilômetros Ponto setenta e três Aqui deu onze ponto nove Na moto E aqui deu doze setenta e três Dezesseis minutos Aqui bateu quinze minutos E alguma coisa Tem algumas discrepâncias aí Mas tudo bem E... Deu quarenta e nove Quilômetros em média Ok? Guarda esse registro aí, hein? Guarda aí Eu vou agora aqui Pegar a minha encomenda Segura aí, gente Encomenda Entregue Essa aí, ó São as minhas malas Pra viagem Pra minha excursão Pra minha expedição Lá pro sul MC Alforges, galera Show de bola Beijo, Marininha Chegou tudo certo E eu quero mostrar pra vocês Aqui um produto legal, tá? Que é o Fix Trip E eu vou testar agora Esse produto E olha que engenharia legal Desse Desse Fix Trip Primeiro que Eu quero mostrar pra vocês A apresentação do produto Muito bom Muito bom A apresentação excelente, ó Isso aqui é um É uma Multi-size band Ou seja São essas tiras Pra você colocar Pra você prender Né, a moto Então Vou fazer um teste aqui Vou mostrar pra vocês Como esse sistema é engenhoso E bem diferente De tudo que vocês viram Eu quero agradecer o pessoal Da Fix Trip Por confiar em mim, né Pra fazer esses testes Aqui em breve Vocês Eu vou deixar na realidade Aqui na descrição do vídeo Os contatos Da Fix Trip Se você quiser comprar o seu E se você for lojista E quiser Disponibilizar aí Na sua loja Seja loja virtual Seja loja física Esse produto Vou deixar também O contato aí na descrição Para você Encomendar Olha que apresentação legal Primeira coisa que eu tenho Que mostrar É essa apresentação Tá É É uma marra elástica Tá, gente Com regulador de tamanho E Esse é o diferencial Esse regulador de tamanho Ele tem uma trava automática Travamento automático Muito, muito interessante Esse aqui tem dois metros Se você gostar Então vou Vou abrir aqui Vou abrir um Pelo menos Pra ver se Talvez não seja necessário E eu vou usar na minha viagem Tá A viagem que eu vou fazer Agora pro sul Eu vou usar Eu fixo trip E Ó, simples de abrir E ó, que legal Você tira a tampinha Deixa eu jogar o lixinho aqui Eu vou usar um só Por enquanto Pra ver se Se aguenta Eu acho que aguenta Tá aqui Dois metros Tô aqui fazendo um unboxing Praticamente, tá, gente Unboxing aqui do fix trip Pra vocês E Olha que legal Já vem fixo Olha Olha que legal Você não precisa ficar amarrando Olha Já vem com isso aqui fixo Cara Eu pensava que era pra tirar Olha que legal Já vem preso E vem bem preso, ó Cara Que legal Bom, vamos lá Vamos aprender aqui junto Como é que é Eu vou puxar Eu tô totalmente Leigo, tá Vamos Vamos fazer aqui juntos Eu vou puxar aqui E aí você tem um limitador Tá vendo Tá vendo Que legal Que legal Cara Muito legal Vocês viram Como é simples Eu tô com um só, tá Deixa eu ver se tem um ponto de fixação melhor Pra volts É automático, galera Ó Você vai puxando Ele vai travando Muito bom Muito bom Cara, que legal Muito legal Cara, que engenhoso, hein Olha que legal, gente Eu fiz um unboxing aqui pra vocês, tá Olha isso aqui Vou deixar um pouquinho mais pra cá Parabéns aí galera da FixTrip, tá Muito legal Pra você tirar Você puxa essa travinha Trava automática Caraca, que legal Muito bom Eu trouxe duas Mas bastou uma Putz, que legal Obrigado Obrigado pessoal da FixTrip Adorei E achei muito engenhoso Olha que delicadeza Que cuidado, né E você não precisa Na hora de você Guardar Você já tem isso aqui pra enrolar Que legal Muito bom E lembrando Estou numa escuta elétrica, tá Aí Que legal Eu vou usar na viagem Poxa, muito legal Obrigado pessoal da FixTrip Quem quiser vender aí na sua loja virtual Ou na loja física Eu vou deixar o contato E se você quiser adquirir um também Ou vários Vou deixar na descrição O contato do FixTrip, tá Muito legal Vamos voltar agora Vocês lembram Quando eu parei aqui E Agora a gente está com Ah, lembrando Estou na moto elétrica Está choveu Tudo mais A moto não vai dar pau por isso não, tá gente Ela toma chuva sim Ok Dá pra rodar na moto elétrica Na chuva Tranquilo Ela está com 88% da bateria Uma bateria com 88% A outra com 87% E ela está no máximo aí Total rodado 68.8 km Está isso aí É A quilometragem total Da minha Volt CV1 Sport Ok Eu vou dar uma amassadinha aqui atrás Que o conteúdo está Está aqui nas minhas costas Deixa eu mostrar de novo pra vocês Eita Quase que cai Está aqui, ó FixTrip Está aí Bem amarradinho Vamos lá Vamos lá 88% de bateria Vamos voltar pra ver quanto é que fica Agora eu vou ficar um pouquinho mais apertado aqui Estou no modo 2 E eu quero a EV1 Quero continuar com a EV1 Não tenho interesse nenhum de me desfazer Exatamente pra essas coisas mais simples Pra esse uso mais Mais simples Que eu não preciso usar uma moto elétrica Uma moto a combustão Desculpa E eu quero exatamente isso, galera Eu quero poder usar uma moto elétrica Pra fazer Um percurso mais E eu pego uma via expressa E eu estou sempre aqui No setor de cargas Vocês já conhecem Eu gosto muito de filmar aqui De fazer review De fazer vídeo aqui Porque aqui é Tranquilo É um lugar que Mesmo sendo aeroporto É um lugar bem silencioso Bem tranquilo e seguro Mas ainda assim Uma moto dessa Me atende super bem Então pra isso que eu quero a Volts Pra isso que eu quero continuar Com a Volts Eu quero que a Volts Resolva o problema Da autonomia na minha moto Que vocês viram Que ela está fazendo Com uma bateria 36 km Em torno de 36,5 km Vocês viram que agora Nessa ida Eu fiz em torno de 49 km em média Km por hora em média E eu tenho que rodar Assim na via expressa Tá galera Não dá pra ficar rodando Com mão de alface A 30 km por hora Senão os carros Passam por cima E eu acredito Que a proposta da Volts É essa No último sábado Eu estou gravando Esse vídeo No dia 14 Não, desculpa Hoje é dia 14 É, 14 Hoje é dia 14 Se não for 14 é 15 Eu posso estar viajando aqui Mas no último sábado A Volts lançou um post Informando que iria mudar A autonomia da moto Ainda estou no modo 2 Tá galera Não vejo necessidade Quando eu passo muito Da velocidade Ela O motor Ele começa a fazer Uma frenagem Magnética Não sei explicar Ele Começa a me limitar Então eu Eu vi esse post Fiquei bem assustado Porque Eu não aceito isso Tá Diminuir a velocidade Da moto Diminuir a velocidade Com a bateria Diminuir a autonomia Com a bateria Diminuir a autonomia Com duas baterias Então eles informaram No Twitter Que iriam diminuir A A velocidade máxima Com a bateria Mas não disseram Qual era a velocidade máxima Simplesmente colocaram Não Eu vou colocar o vídeo Não sei se eu já falei isso Mas eu vou tentar Colocar o card Se eu já coloquei lá atrás Assistam o vídeo Assistam Tá E Com uma bateria Também a autonomia Cairia pra 80 km por hora E o prometido foi 100 Então 20 km é muita coisa E com duas baterias A autonomia Cairia pra 160 km por hora Desculpa 160 km A velocidade máxima Acho que manteria 75 Mas em cada Em cada modo Iria mudar o torque Eu não aceito isso também Porque o que salva Minha vida aqui Que vocês estão vendo Eu acompanhar os carros Eu tô a 60 km por hora Eu ainda tô no modo 2 Ok O que salva O que salva a minha vida É o torque No modo 2 Eu não quero perder o torque No modo 2 Porque se eu quiser Dar uma acelerada aqui No modo 2 Pra me desvencilhar De um carro Por exemplo Eu tô a 57 Agora eu quero dar uma acelerada Pra passar ele Passei Tô a 60 Pronto É o torque que faz isso Então por isso que eu quero Ter torque Eu não quero que mude O torque de acordo Com cada modo Não é legal isso Isso não é seguro Aí galera Foi bem aqui Nesse exato local Que a bateria caiu Os 15% Eu tava aqui no meio Como é que eu vinha pra cá Olha a distância São 3 pistas 3 Pra eu poder chegar lá Eu tive que subir Isso aqui A 15% de bateria A 26 25 km por hora E aqui são 3 pistas Pra eu chegar pro outro lado Olha que loucura E a moto me obrigou A reduzir a 30 por hora Então isso é muito perigoso É muito arriscado A Volts tem que mudar Isso logo Com urgência Vamos devagarzinho Porque autoescola E ônibus com autoescola Eu estou ainda No modo 2 Tá beleza E eu não aceito Essa mudança de torque Em cada modo De pilotagem Não acho seguro isso Tem que manter o mesmo torque Isso é que faz a diferença E a grande vantagem Dessa moto E o meu interesse De continuar com ela Ela é exatamente esse Do jeito que ela tá aqui A configuração do motor É... A potência Eu tô super satisfeito Ah, eu tô acelerando Torque, galera É isso que eu quero Pra passar esse carro aqui Que tá do meu lado E eu vou passar esse caminhão Quer ver? Com torque E limitado a 60 km por hora Eu vou conseguir isso Tô dando a seta Agora Tá limitando aqui Eu vou tentar manter 60 Eu vou conseguir passar Tá tudo por causa do torque Mas não dá Eu tenho que botar o 3 agora 3 Tô no modo 3 agora Pronto, agora vai Então, do jeito que ela tá aqui Me atende muito Muito Eu tô satisfeito Mas A autonomia Não é legal Não tá boa A Voltz tem que resolver isso E aí eu vou dizer Eu já tenho falado isso Nas lives Muitos dos meus inscritos Não concordam E tem total direito De não concordar Até porque A gente tem que Debater Tem que ter divergência De opinião sim Pra poder Pra gente poder aprender mais Trocar ideia Mas é o seguinte Se você já comprou Uma EV1 Sport Se você já comprou Uma EV1, tá? Eu recomendo Que você aguarde Já comprou? Já pagou? Tá aguardando? Não devolva a moto Aguarda Eu tô com 82% de bateria Rodei 5.1 km Do setor de cargas Até aqui Quer dizer De lá de casa A gente vai somar Aí os 11 Eu rodei 16 km Tô com 82% 81 agora E eu tô rodando Meio aqui Eu não posso ficar Com mão de alface Aqui não, galera Não dá E olha que eu não tô Estarrando Eu tô aqui mantendo Vou, reduzo Não fico com aceleração Constante Eu tô reduzindo aqui Não dá pra ficar Com mão de alface Como o pessoal da Volt Quer tentar orientar Mas se vocês quiserem Que eu ensine a vocês A terem mão de alface É só entrar em contato Comigo Manda um pix de dezão Aí se você gostou Desse vídeo E eu vou fazer o curso De pilotagem De moto elétrica Com mão de alface Com certeza Melhor do que Aquele povo da Volt Fica orientando Tá Então, galera Pra moto Ter uma utilidade Pra você Que mora Próximo A via expressa Ou tem que pegar Uma via expressa Ou você que acessa Em algum momento Do seu trabalho Uma via expressa Ou mesmo que você Esteja na cidade Numa rua Que o seu trajeto Seja pequeno Não importa Mas Essa scooter aqui Ela é interessante Do jeito que ela Tá aqui comigo A única coisa Que eu não quero Eu não aceito É mudança Da regra No meio do jogo E isso Além de ilegal É muito Antiético Pra uma empresa Que tá tentando Se estabelecer no mercado Então a Volt Lança um comunicado Que ainda tá lá No Twitter Galera Olha que loucura Não tiraram não Tá lá Se vocês forem Agora lá no Twitter Vocês vão achar Esse post Tá lá Os caras não tiveram Nem o interesse De tirar esse post De lá 64 km por hora 65 Modo 3 Eles não tiveram Nem intuito Nem interesse De tirar O post De lá Então O que que eu quero Dessa moto Eu quero Esse mesmo torque Em todos os modos Eu quero A mesma autonomia De 100 km Como a bateria Porque eu sei que Eu não vou alcançar 100 km Eu sei disso Mas pelo menos Pelo menos Eu quero Se eles me entregarem 80 km Com uma bateria Tá lindo Real né 80 km real Real Tô aqui no aclive Tá galera No aclive Show de bola 58 km por hora Ultrapassando carros No congestionamento No aclive Por quê? Porque eu tenho um torque E eu quero isso Eu quero 100 km de autonomia Como eles prometem Pra poder ter Real 80 E com duas baterias Eu quero ter Uma autonomia aí De 180 km por hora Desculpa Eu tô falando Autonomia de 100 km por hora Não Autonomia de 100 km Tá Pra me entregar 80 km De autonomia E com duas baterias Eu quero uma autonomia De 180 Pra real Eu ter 160 Quilômetros Eu tô do lado De um ônibus Galera Um monstrão Tô passando Ainda vou jogar pra cá Passo ele Por quê? Porque eu tenho torque Se eu vou escapar Isso nessa moto Acabou 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 O interessante Dessa moto Acabou E tome de chuva Tome de chuva Vamos de moto Mas o escudo Mas o escudo está protegendo Esse escudo frontal Da Voltus Está me protegendo Eu tô usando Uma jaqueta Da Racetech Não tá me molhando Ela aguenta Até um tempo De chuva Eu já tô chegando Em casa Então beleza E eu tô usando Uma calça Da HLX Beijo pro pessoal Da HLX Eu vou deixar Todos os contatos Essa jaqueta Da Racetech Vocês vão achar Na kmotoshopbaia.com.br Vou deixar aqui Na descrição Também E essa calça É da HLX Store Os meus queridíssimos Da HLX Que me mandaram Duas calças Com proteções Maravilhosas E me mandaram A luva Que eu vou fazer Também um review Em breve Mas a luva Eu vou usar Com a chiquinha Linda Uma luva Café Racer E se você já comprou E o fix strip Também vou deixar Aqui embaixo O fix strip Tá aqui atrás Tá funcionando Legal Segurando A minha encomenda De 5kg Se vocês Compraram O EV1 Eu não estou falando De EVS Estou falando De EV1 Eu posso falar De EV1 Comprou o EV1 Segura Espera Tá Espera Deixa Não entrega Não devolve Não desista não Deixa a Voltus Deixa ver O que a Voltus Vai fazer Vamos ver O que a Voltus Vai tomar De posição Eu ainda acredito Que a Voltus Vai tomar Uma solução Para essa moto Porque do jeito Que ela está aqui Em relação A torque Que a velocidade Tá legal Mas o que não está legal É a autonomia E se você Não comprou Ainda Não comprou E tem interesse De comprar Aí eu recomendo Que você aguarde Não compra Ainda não Espera Espera Até a Voltus Resolver Esse BO E aí você Vai comprar Um produto Já fechado Finalizado E deixa Que a gente Nós Os Produtores De conteúdo Vamos dar Real Para você Tem muita Gente Dando real Tem muita Gente Fazendo Conteúdo Verdadeiro Também Eu não vejo Ninguém Passando pano Não está Ninguém Passando pano A galera Está mostrando A verdade Eu conheço Os meninos Que estão Trabalhando Com isso Todos Todo mundo Ali é Do bem Gente boa Não tem Ninguém Querendo enganar Ninguém Muito menos A Voltus Mas A Voltus Está Sendo Negligente Com os Consumidores Não dá O suporte Na assistência Técnica Eu já estou Há 15 dias Aguardando Contato Sem sucesso Fiz o chamado Abri o suporte Não me responderam Não consigo registrar Essa malta Ela está Sem placa Ainda Porque a Voltus Não cadastrou Na BIM A nota fiscal Que eles me mandaram É uma nota fiscal Que já não vale mais Para poder Registrar a moto Porque Aqui eu tenho que Registrar até 15 dias 15 ou 30 dias Sem pagar multa E a Voltus Tem que me mandar Uma nota Com a data nova Para eu não pagar multa Eu não vou pagar multa Por causa da Voltus A Voltus Tem sido muito negligente Muito negligente E eu estou Muito chateado Com isso Muito chateado Mas não é por isso Que eu vou dizer Que a moto É uma porcaria Não é uma porcaria Certo pessoal Então vamos subir O ladeirão Vou mostrar agora Para vocês Subindo o ladeirão Para a gente Poder fechar Esse vídeo E eu dar O final aqui De quanto ficou De bateria Rodando O total E aí E aí no final E aí no final do vídeo Eu vou fazer O relatório final De quanto ficou Estou no modo 3 Agora eu vou subir A ladeira E vou dar Potência total Que eu não vou ficar Rodando com mão de alface Na ladeira E é para isso Que serve a moto Não vou ficar Estou perto de casa Não vou ficar Alfaceando Como o pessoal Da Voltz faz Tudo mão de alface Então é isso Se você já comprou Já pagou É só EVS Segura Espera Não devolve não Vamos esperar Vamos dar esse voto De confiança A Voltz Mesmo que ela não mereça E ela não está merecendo mesmo Está sendo negligente Conosco Clientes Que acreditamos No produto E Olha aí 27 km por hora Mas eu tive que dar uma parada Por causa desses carros Mas o torque É que está me fazendo Subir a ladeira de boa E se você quer comprar Segura Não compra agora não Espera Para que a Voltz Se posicione E resolva o problema Para você não comprar uma moto Já com problema Está certo Fora que você vai esperar Para caramba Tá Vamos parar Agora eu vou cortar aqui Para a gente poder É Para a gente poder fazer O tirateima final Bom pessoal Debaixo de chuva mesmo Vou mostrar para vocês Aqui Não sei se vocês vão enxergar Bora lá 20 Não 12.6 12.6 16 minutos E a bateria está Está com 73% As duas 73% Ou seja Eu rodei em torno De 23 km Talvez 24 Eu vou fazer depois Eu tirar o tema Com vocês Mas está aqui 12.6 Deixa eu mostrar aqui O Strava 44 km de média velocidade 13.5 km 18 minutos Bateria 73% E aí E aí E aí E aí E aí